Boa noite a todos, gostaria de relembrar que todos possam desligar os celulares ou colocar no silencioso, por gentileza, leitura de mensagem do livro Vinha de Luz, Herdeiros, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus de pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos romanos, confere aos homens, com justiça, o título de herdeiro do Pai e co-herdeiro de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, Se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do desejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Nós somos fantasma de penas eternas e, sim, herdeiros da glória celestial. Não obstante, nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse e morredoura da herança divina. Ouvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Eu gostaria de convidar a todos a fecharem os olhos e continuarmos com os nossos pensamentos ao divino. Senhor Jesus, neste momento, reunidos em Teu nome, Senhor, estamos aqui hoje para aprender um pouco mais de Seus ensinamentos. Que o Senhor possa, através de nossa palestrante, passar para nós aquilo que necessitamos ouvir para a nossa reforma íntima, para melhorarmos. Que a palestrante da noite seja instrumento vivo de sua voz aqui para nós. Que possamos, Senhor, estarmos aptos e que possamos, Senhor, estarmos lembrando de fazer o que aprendemos aqui nas situações aonde a prova nos vier. esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. A palestra de hoje se chama Busca da Felicidade. A palestrante é a Nádia Matar Wendt. Obrigada, Mães Sérgio. Obrigada pelos bons desejos. Obrigada por todos virem aqui hoje. É tão bom ver todos os companheiros. Bem, esse título, A Busca da Felicidade, eu preciso falar. Eu não sei ficar parada. A busca da felicidade. Vocês acham que é um tema que faz parte do nosso dia a dia ou ninguém aqui está buscando a felicidade? Muitos de nós. A gente não deve generalizar para 100% das pessoas. Mas eu acho que a maioria de nós busca a felicidade. Só que, às vezes, nessa busca, talvez... Talvez, nós... I'm sorry, tá? Eu não devia mexer nisso, mas acho que é melhor o microfone. Mas, nessa busca, às vezes... Não sei se a gente para para pensar. Primeiro, qual a intensidade com que buscamos algo? Ou o que é esse algo que buscamos? Não sei se a gente para para refletir nesses conceitos. A gente só está numa busca. Às vezes, a gente se cansa nessa busca e se frustra nessa busca. Mas, então, vamos juntos ver... Vamos analisar o que representa essa busca para nós. Bem, essa busca é iniciada através de o quê? Para você sair para buscar algo, procurar algo que a gente quer, né? Ou deseja, né? Então, vamos ver o que é desejo. Desejo... Eu peguei uma parte... Tem várias significações, palavras sinônimas, mas eu peguei só uma que eu acho que interessava para a nossa... Ah, obrigada. Adoro andar, gente. Então, sentir desejo, aspirar, expressar a alguém votos que algo aconteça, aquilo que se deseja que aconteça, tá? Muitos de nós... Ah, eu gostaria, né? Gostaria, gostaria. Esse gostaria, pensa bem, pode ser que a gente fala isso, mas parece até que isso nunca pode acontecer. A gente fala já como se fosse uma coisa aqui inatingível, né? Não sei se a gente realmente sai daquela busca. A gente gostaria. Então, esse é o desejo. Oh, sorry. Essa é a próxima, né? Vontade. São sinônimas, tá? Querer, vontade. Mas a vontade tem um pouquinho mais de poder, de mais força, tá? Ah, atividade ou inibição precedida de reflexão e decisão. Ah, eu gostaria. Mas aí, ó. Eu quero ir, decidir, buscar. Já é diferente. Então, já é um outro nível. Forma plenamente consciente de atividade. Ação. A ação já está sendo iniciada, tá? E a força de vontade, que é a mesma coisa. É só colocar um pouquinho mais de potência nessa vontade, né? E querer algo e lutar por aquilo que é almejado de forma intensa. Sair atrás mesmo. Determinação. Já é bem diferente de, ah, seria bom, eu gostaria. É bem diferente. Eu vou buscar, né? Então, é um outro nível de intensidade. Agora, vamos ver o que a Kyber Schultz fala nos fundamentos da reforma íntima. Ele fala que não basta vontade. Seria insuficiente. Até a vontade, que já significa um pouco, ah, eu já tá, a gente tá mais animadinho, né? É preciso vigor. É vigor na vontade. Vigor na busca. Daí o papel da força de vontade, que é o amplexo de energias físicas e morais, que servem para atingir um fim idealizado. Vigor. E a força de vontade não é segredo pra ninguém. Aí, se a gente, eu, eu, eu vou me colocar, obviamente, que eu sou a pessoa que eu mais conheço. Se eu me conheço muito bem, porque, de repente, nem me conheço. Mas, a gente pode falar assim, poxa, eu queria melhorar, queria ser uma pessoa melhor. Mas, ah, não consigo. Parece que a minha força de vontade tá fraquinha, né? Mas, na realidade, não é assim. A gente, o Caibor Chuto fala, que, ops, não é o que eu queria. É que a gente pratica essa força de vontade diariamente. Então, tem coisas que a gente nem percebe que a gente realmente quer e a gente se esforça. Trabalhar um pouco mais, ah, eu quero comprar aquele negócio, sei lá, eu vou botar horas extras de trabalho. A gente faz. Então, essa força de vontade, que é a decisão e correr atrás, não é novidade. Então, só é novidade pra quê? Qual que é a novidade? A novidade está em a pessoa canalizar para algo que pode não trazer benefícios aparentes ou imediatos. Então, se a coisa que a gente tá buscando é uma coisa que não dá pra acontecer amanhã, nem daqui a um mês, ou daqui a um ano, aí a gente já fica meio assim. Aí já enfraqueceu a força de vontade. Então, por isso que a gente fala que a gente não tem força de vontade às vezes. Mas não é isso. É porque se o negócio vai acontecer amanhã, ah, vão parar, nem durmo, né? Mas, como é pra daqui a um ano, muito tempo, não dá pra esperar. E a felicidade? Então, olha só, tem essa intensidade da busca, que é diferente, né? E tem a felicidade. Mas o que é a felicidade? Cada um vai ter a sua resposta, naturalmente. A gente vai trazer uma perspectiva aqui. Mas o que é essa felicidade? Dicionário, de novo. Qualidade, o estado de feliz, satisfação, contentamento, bem-estar. Boa fortuna, sorte. Bom êxito, acerto, sucesso. Mas, na realidade, essas palavrinhas aqui, bem-estar, contentamento, é bem abstrato. Bem-estar, como que eu fico bem? Em que situações eu vou ficar bem? Será que a gente para pra pensar? Ou a gente, de repente, transfere esse bem-estar para coisas que a gente, que de repente, nem são necessárias mesmo? A gente tem que avaliar, né? Então, vamos ver aqui, o Kardec se perguntou, isso também, e perguntou para os espíritos. Será que, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E isso não foi agora, com o iPhone X, o X, isso foi na época de Kardec. Ou seja, tinham coisas interessantes que aconteciam naquela época, para o pessoal daquela época. Então, será que a própria civilização, criando coisas, não cria necessidade, que faz a gente pensar que o bem-estar acontece só quando aquelas coisas que estão à nossa volta, ou situações que sejam consideradas importantes ou interessantes, aconteçam conosco? Desde aquela época, ou seja, não é agora, tá? Com tecnologia. E os espíritos falam, né? Quero, quero, quero. Eu vivo querendo. Quanto mais coisa acontece, mais eu quero. Aí os espíritos falam. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir os seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. Então, a gente pode evitar muito desconforto, né? Porque a gente já está associando o bem-estar a uma situação que não é real, né? E eles continuam. O que menos necessidades tem, mais rico é. Interessante, né? Então, se a gente está sentindo muito pobre e com dificuldade, é porque a gente está precisando muito. Aí vamos avaliar o que a gente está precisando. Faz uma listinha e vê, põe na prioridade o que realmente é necessário. Porque, de repente, a gente colocou lá na lista e a lista está enorme e com umas coisas que a gente pode viver sem, de repente. Não estou criticando nada, não, gente. Eu também gosto de carro bom para dirigir, casa, tudo. Mas a gente tem que ver, né? Invejais os gozos dos que vos parecem felizes no mundo? Sabeis porventura o que lhes está reservado? Aí tudo bem. Aí a gente olha a nossa volta e sempre tem alguém mais feliz do que a gente. A gente acha, né? Aquela família perfeita, tal, marido, mulher, os filhinhos ali. Não é nem uma blended family, nem uma família misturada. Tudo porque é perfeito que você pensa que é perfeito, né? Mas a gente não sabe, gente. Não sabe o que veio antes, o que está acontecendo atrás das portas e o que vem depois. A gente não sabe. E uma coisa a gente sabe que o Espiritismo ensina para a gente. Esse planeta não é ainda um mundo feliz. É um planeta de provas e expiações. Ou seja, quem está aqui está em prova e expiação. Não tem ninguém. Nem que aquele retrato mais lindo não está sem dificuldade. Tem dificuldade. Pode ter certeza disso. Então não inveja, tá? Porque de repente você ir invejando, você vai querer... Já está atraindo para você a coisa que você não está vendo. Aí vai ficar complicado, né? Aí depois você fala assim, ah, por que isso aconteceu comigo? Você está invejando uma coisa e não está nem sabendo o que está por trás daquilo. Entendeu? Então vamos ver. Então isso tudo faz parte dessa reflexão. A felicidade real independe daquilo que se tem. Mas é resultado do que se é. Realmente associada com quem somos. Mas como a gente... Imagina, a gente nem fez a reflexão. E desculpa se eu estou generalizando, tá? Muitos de nós. Muitos de nós, inclusive eu. Como a gente nem tira o tempo para avaliar a nossa intensidade da busca. Aquilo que buscamos como sendo a felicidade. Imagina... A gente não sabe nem quem somos. Porque a gente não para para pensar nisso. Contentamento, que é sinônimo de felicidade, né? Tem mais a ver com essa paz em se sentir bem sobre quem somos e o que temos. Independente de nossos desejos ou necessidade de serem satisfeitos. Um contentamento duradouro. Por exemplo, eu queria ganhar na loteria. Não ganhei, mas tá bom, tô bem, tô feliz, entendeu? Agora, ai, não ganhei na loteria. Ai, meu Deus do céu, eu preciso da visitinha. Então, aí você sofre, né? Então, assim, tem coisas que... Eu tô aqui, tô podendo trabalhar, tô com saúde. Obviamente, tem pessoas que não vão estar com saúde, que estão enfrentando desafios na saúde. Mas tem que olhar o que que tá com os porquês. Entendeu? Temos que ver quais as outras coisas que temos que não estamos dando valor. E o Kyber Schuttle, também nesse livro, Fundamentos da Reforma Íntima, ele fala uma coisa interessante. Porque o que eu falei agora, não tava muito claro que tem a ver com o outro. Eu tava falando, eu quero, eu quero, eu quero. Eu, né? Mas o Kyber Schuttle, ele fala o seguinte, detalhe essencial à busca da felicidade. É não condicioná-la aos atos de terceiros. Não condicionar a outra pessoa. Ninguém faz isso aqui, obviamente, né? Cada um age de um modo conduzido por sua personalidade, por seu lastro espiritual de séculos. O que significa que as atitudes de um não devem servir de base absoluta à felicidade do outro? Isso eu acho que talvez seja um grande desafio. E eu tô falando por mim mesma, né? Porque eu conheço o que eu faço. Então, que desafio. Então, um tá mal-humorado, aí eu vou falar que tá tudo ruim porque a pessoa tá mal-humorada. Ou, não sei quem, fulano me tratou assim, acabou com o meu dia. Então, assim, a atitude do outro determinou o meu bem-estar. Eu deixei o outro determinar como eu estou me sentindo. Será que a gente faz isso? Eu não sei. Eu faço. Ainda. Mas não vou fazer por muito tempo. Espero. Ah, eu peguei essa... Achei só interessante. Interessante, porque exatamente o que Carber Schutel falou, e isso é de um psicanalista francês da época de Freud, Jacques Lacan. E ele fala... E eu achei interessante, porque ele já tinha a sua teoria. Não tô falando que todas as teorias dele são interessantes. Mas eu achei isso interessante, bem de acordo com o que a gente tá conversando. O desejo do homem encontra seu sentido no desejo do outro. Quer dizer, o sentido, desde que o outro deseje, deu sentido pra minha busca. Se o outro não quer, eu já nem quero também. Ele não quer, eu também não quero. Se ele quer, eu quero. A minha busca passa a ser associada ao desejo de outra pessoa. Vamos ver o que que é isso. Ele traduz um pouquinho aqui pra gente. Desejo de ser reconhecido pelo outro. Desejo por aquilo que supomos que o outro deseja. Então, lançou uma coisa aí no mercado. Ah, todo mundo quer, tem fila, não sei o quê. Então, já que eu vi uma fila e acho que todo mundo quer, eu também quero. Porque, senão, não é possível. Eu não vivo nesse século. Então, eu tenho que me ajustar. Eu tenho que querer também. Não é possível. E eu peço perdão, porque eu vou começar aqui com um personagem de um livro de história infantil. E eu não estou subestimando ninguém. É um dos meus livros favoritos, que eu conheci há uns 18 anos atrás. Com a minha primeira chefe. No meu primeiro estágio. E é um livro de criança. E eu achei assim, gente, fantástico. Então, não estou subestimando. Então, se vocês acharem que isso é infantil, é porque eu devo ser infantil. Porque eu adorei o livro. Então, eu vou contar essa história desse personagem. Se vocês acharem algo parecido, me encantou, porque talvez eu tenha me identificado com esse personagem. E esse personagem, provavelmente, precisa ouvir a palestra. Eu acho. E eu também. Então, vamos falar. Essa história é a parte que falta encontra o grande O. E eu sei que é engraçado que eu mandei esse livro para alguém no Brasil. E ela falou assim, gente, nunca tinha ouvido falar desse livro e, de repente, estava na rádio. Então, eu falei, ó, não mandei porque é da rádio. Porque esse livro, eu conheço há 18 anos. Mas me encanta. Então, essa é a partezinha que falta, tá? Piquititinha. Essa é a nossa personagem. Que a gente vai acompanhar a caminhada dela. E o grande O. E o autor é Shel Silverstein. E eu acho fantástico. Essa história. Então, vamos ver o que a parte que falta, né? Ela acha sobre a felicidade. A parte que falta estava sozinha. Esperando que alguém viesse e a levasse para algum lugar. Até parece que eu ouvi o Kyber Schultz falar, né? Que está esperando não só por alguém, mas que a pessoa leve para algum lugar. Nem sabe qual lugar. Mas tudo bem. Contando que a pessoa vem e leve, né? Então, está bem no desejo, né? Bem no desejo. Então, vamos lá. Achou uma que encaixou. Que legal. Que legal. Mas não serve. Porque não rola. Porque a partezinha queria rolar. Isso daí é um quadrado. Então, não dá. Não serve. Ah, então... Não se adaptou. Outros rolavam. Que legal. Mas não encaixavam. Mas não encaixavam. Ninguém serve. Ninguém serve. Aí, vem Kardec perguntar. Eu acho que... Obviamente, ela não leu essa pergunta que Kardec fez aos espíritos. Por que que Deus deu as mesmas aptidões... Não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Por que que todo mundo não rola? E é feliz, não precisa procurar ninguém para... Né? Por quê? Né? Aí, os espíritos vão e falam. Para Kardec. Deus criou todos os espíritos iguais. Mas cada um deles viveu mais ou menos tempo. E, por consequente, realizou mais ou menos aquisições. Cada um começou num ponto diferente. E mesmo se tivessem começado num ponto... Do mesmo ponto. As experiências são diferentes. Não tem como igual para todo mundo. Nem o socialismo, que é até uma ideia que pode ser... Legal, para dividir o dinheiro para todo mundo igual. Não adianta. Porque cada um vai gastar. Um vai gastar tudo. Um vai investir e não vai... Vai passar fome enquanto investe. O outro vai fazer um balanço. Investe um pouco. Gasta um pouco. Aí vai ficar tudo diferente. Não tem como ficar tudo igual. Porque nós somos diferentes. Entendeu? A diferença está no grau de experiência e na vontade. Que é o livre-arbítrio. Daí decorre que um se aperfeiçoa mais rapidamente. Inclusive, se dois foram criados... Dois espíritos no mesmo momento. Pode acontecer que um vai se... Vai evoluir muito mais rapidamente. Por quê? Por quê? Não só pelo grau de experiência. Mas porque aplicou com mais força a sua vontade. O que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária. Afim de que a cada um possa contribuir para os desígnios da providência. O que um não faz, o outro faz. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Então, o pedacinho, ele podia até ter gostado que o quadradinho pode fazer outra coisa. De repente, ele não rola, mas faz outra coisa. Mas ele não está sabendo apreciar a diferença. Então, vamos continuar com a nossa personagem. Achou uma outra. Outra bolinha. Mas não sabia nada sobre encaixar. Outro que não sabe de nada. E o outro que não sabia nada sobre nada mesmo. Que tristeza. Um era demasiado delicado. Pop! Estourou. Então, ele foi muito agressivo nessa busca. Então, tem uma pessoa mais delicada. Já não deu certo. Um colocou no pedestal. Uau! Super valorizado, né? Mas aí valorizou tanto que deixou lá para ninguém mexer. Que engraçado, né? Será que a gente... Então, vem aqui, Joana de Ângeles, no Despertar do Espírito, falando do relacionamento. Porque nós somos seres que se relacionam. Não estamos para viver sozinhos. E ela fala. Em um relacionamento feliz, a pessoa nunca se encontra autodefensiva, mas autoreceptiva. Sabendo que todos os fenômenos aí, redecorrentes, são aprendizagens para futuros comportamentos. Ou seja, até uma situação que não é tão agradável, não é como foi planejada, mas a gente está sempre aprendendo. Então, aquilo que não foi bom, assim... Ou... Então, eu vou me ajustar melhor e da próxima vez vai ser melhor. Então, se a gente encara assim, não fica tão frustrante. Avançando na direção da meta de repartir alegrias. E compartilhar júbilos, os relacionamentos serão sempre saudáveis. Então, ele está querendo uma coisa só para ele. Ele não está nem pensando que o outro também tem uma necessidade. Mas, se a gente encarar essa busca compartilhada na perspectiva de repartir as alegrias, os relacionamentos serão saudáveis. Quando repartimos, dividimos, aprendemos juntos com as diferenças. E ele continuou a busca, né? Que a gente está sempre buscando. Achou um laço com partes demais faltando. Não servia para ele, gente. Não servia. E tinha outro que tinha muitas partes. Oh, deixa até, né? Sair daqui. E se escondeu dos esfomeados. Já está até meio preocupado aqui. E nós sabemos, que eu comentei aqui no início, que esse daqui não é um planeta feliz. Um mundo feliz ainda. No entanto, como a Joana de Angelis diz no Homem Integral, a felicidade relativa é possível. É possível, sim. E se encontra ao alcance de todos. Não falou de alguns, gente. A Ia falou 100%. Eu comecei a falar de, não queria generalizar, mas aqui não sou eu, então tudo bem. É a Joana de Angelis. Todos os indivíduos. Desde que haja neles a aceitação de acontecimentos conforme se apresentam. Sem nem exigências de sonhos fantásticos que não se corporificam em realidade. Tampouco o hábito pessimista de mesclar a luz e a alegria com as sombras densas dos desajustes emocionais. Outros vieram. Está buscando, né? Está buscando. É uma vida só desse personagem. Alguns olharam demasiado ao perto. Outros rolaram por perto, nem repararam. Super distraídos. Eu também sou distraída às vezes. Se eu não falar oi, eu não vi. Então, tem pessoas que caminham na vida assim. Estão ocupadas, eu estou tentando até melhorar esse meu hábito. Porque deve ter pessoa com raiva de mim porque eu não falei oi. Então, assim, passou correndo. Nem falou nada, nem reparou, não falou oi. Aí o pedacinho pensou assim, deve ter alguma coisa errada comigo. Eu não sou bom o suficiente. Vou colocar um enfeitezinho aqui para ver se fico mais atrativo. Não ajudou. Levaram o enfeite e deixou a criatura. Gente, será que a gente pode se imaginar em coisas assim? Que a gente se cerca de coisas que realmente não são a gente? Então, aquelas coisas é que vão atrair as pessoas e não a gente. A gente quer que a gente atraia a pessoa e não as coisas em nossa volta. Mas aí, por isso que a gente tem que pensar. Será que o cabelo, o corpo, o diploma, o carro, a casa, etc, etc? Ou a pessoa. A gente quer que a gente goste da gente, né? Não do que está em volta. A visão de felicidade é sempre distorcida. Levando o indivíduo a considerar que quando não se encontra feliz, algo não está bem. O que é uma conclusão incorreta. Quantas vezes, né? Assim, como é que você está hoje, gente? Eu reclamava mais, eu não reclamo tanto agora, não. Mas eu reclamava mais. Então, assim, parece que aconteceu alguma coisa, uma situação desafiante no trabalho. Então, a vida não está boa. Gente, não é. A gente está aprendendo. Eu morro de rio com o meu irmão. Ele teve uma gerente que ele adorava. E ela perguntava para ele assim, como é que está aí no seu trabalho? Como é que você está se sentindo? Ela falou, olha. Ele falou assim, olha, sinceramente, eu vou confessar, porque eles eram muito amigos. Eu falei assim, tá. Eu estou desesperado aqui, porque eu não estou dando conta. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela falou assim, ah, então você está bem. Ele falou, o quê? Eu estou aqui nesse estado. Quando a gente se incomoda e está buscando coisas para melhorar, a gente está aprendendo. Se ele tivesse falado assim, ah, eu estou aqui, não tenho nada para fazer. Estava bem? Não. E tinha um outro chefe meu que ele falava assim, dá o trabalho para quem está mais ocupado. Por quê? Porque aquele que está ocupado é quem está fazendo trabalho. Porque quem não está ocupado não está fazendo trabalho. Então, a felicidade tem a ver com o que o indivíduo é e pensa ser. Pode ter uma incongruência aqui enorme, né? Isso é que a gente tem que ajustar. O que a gente é e pensa ser. E a gente pode se assustar quando a gente faz. Não fica chateado com você mesmo, não. Porque aconteceu isso comigo até recentemente. Porque tinha uma característica minha, positiva, que eu achava que era, assim, não. Tudo bem, eu tenho 10 aqui péssimas, mas essa daqui acho que está quase que garantida. Estou assim, above average, acima da média. Nessa daqui. Ai, gente, quando o dia... Mas você sabe que recentemente eu falei, ai, não acredito. O que aconteceu é uma situação diferente. E que eu não agi conforme eu pensei que eu iria agir nessa situação. Eu falei, ai, então não estava tão... Estou abaixo da média. Ai, eu fiquei até meio chateada. Falei, poxa, essa era dos meus positivos, né? Mas é por quê? Porque eu não parei para pensar exatamente. Para me conhecer melhor, né? E aí, ai, agora deu um desespero na parte que falta. Está extravagante. Botou um sinal aqui, cheio de luzinha, botando seta, para avisar que estava ali. Está aumentando. Antes era uma florzinha, uma coisinha, mas agora está, né? E... Mas isso serviu o quê? Para assustar os tímidos. Aí, coitado, quem estava mais calminho, olhou aquilo ali e falou, deixa eu sair de perto. Assustou. O ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto de partida da sua realidade psicológica. Aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Isso é Joana de Ângeles novamente no ser consciente. Então, o ponto de partida nessa busca sempre tem que ser eu. Não é o outro, não é o que o outro quer, o que o outro é. É o que eu sou. Por isso que a gente tem que se conhecer. E aí, o pedacinho aqui, essa partezinha que falta, está tendo dificuldade. Porque está, não sabe quem é. E está tendo muitos desafios. E quando fala assim, aceitar como é, não é para ficar parado, achando que, ah, então está bom. Não. É assim, eu sou ciumento. Eu perco a paciência. Mas, eu estou me esforçando. Então, da próxima situação, eu vou ficar atento, para não perder tanta paciência. Entendeu? É só observar como é, para que na próxima situação, você saia um pouco melhor do que a situação anterior. Só isso. Não é para ficar parado, não. Falar assim, ah, eu sou assim mesmo, vou morrer assim. Né? Não. Não é assim, não. Ups, deu sorte. Deu sorte. Finalmente, apareceu um que encaixou perfeitamente. Ai, que felicidade, né? Só que, pensa bem, ele já foi atraído pelas luzinhas, mas tudo bem. Ele está feliz assim mesmo, porque encaixou e rola, tá? Ai, que felicidade, olha só. Super feliz. Ups, mas, de repente, a parte que falta começou a crescer. A gente não está, a gente está no mundo para evoluir, não está parado, né? Ela não sabia disso. Mesmo que a gente não queira, a gente vai crescer, viu? Porque, através da experiência que a gente tem, a gente vai gravando isso no subconsciente. E isso já vai dando base para a gente agir de maneira diferente da próxima vez. Nem que seja a mínima. Então, não tem como. Então, a partinha não sabia disso. E começou, continua a crescer. Ah, eu não sabia que você ia crescer. Eu também não sabia. Disse a parte que falta. Que tristeza. Os dois são tristes, né? E, olha só. Esse daqui ficou arrasado. Estou à procura da minha parte que falta, uma que não cresça. Então, esse daqui está buscando uma parte que encaixa. E que vai encaixar para sempre, mesmo que se ele crescer, né? Tem que ser elástico. E esse que é uma que não cresça. Porque ele não é elástico, obviamente, porque não coube a partezinha aqui. A ilusão em torno da realidade, da matéria, é responsável pelos esforços tormentosos para conquistar este mundo. Pensa bem nessa, só nessa passagemzinha do pedaço, aqui da florzinha, do sinal com luminoso, né? Então, ele está fazendo esforço. E fica frustrado, né? Acha um, não serve. Olha que frustração, olha que esforço. Meio tormentoso o esforço, né? Para conquistar o mundo. Mas todos nós passamos pelo rio do tempo, nos transformando. Seu Joana, de novo, nos dizendo. Tudo se altera neste mundo, exceto pelos tesouros da harmonia interior, da fé iluminada pela razão, da certeza, da imortalidade e o da genuína comunhão com Deus. Então, temos que nos questionar. E, às vezes, a gente está fazendo um trabalho que as pessoas até criticam. Já até alguém, essa semana, eu até falei com a Tininha, ouvi uma crítica, falando de vício, né? Falei assim, ah, e você está viciada no centro. Olha só. A gente está trabalhando, fazendo esforço lá, está viciada. Falei, tudo bem. Mas, eu espero que... E eu sei que tem um desajuste, né? Óbvio, né? Porque nós estamos no planeta de provas e expiações e não somos perfeitos. Ou seja, se está dedicando demais, pode ser que está desajustado mesmo. Mas, de qualquer forma, eu espero que a parte não desajustada se beneficie com um pouquinho da comunhão de Deus, com eu estar mais conectada com os tesouros que duram mais. Espero, né? Mas, eu tenho que ajustar a outra parte, né? Porque, senão, aí realmente fica fanatismo. Aí, é problemático, né? Ai, que tristeza, né? Que triste. Então, um dia... Ops! Apareceu um que parecia diferente. Uma bola redondinha, né? Aí... O que queres de mim? Perguntou a peça que falta. Nada. O que precisas de mim? Nada. Quem és tu? Perguntou a peça que falta. Sou o grande ó. Disse o grande ó. Acho que és aquele de quem eu tenho estado à espera. Disse a peça que falta. Talvez eu seja a tua peça que falta. Está tentando convencer, né? Mas eu não tenho peça que falta. Em falta. Disse o grande ó. Não tem um espaço onde encaixes. Não está faltando nada nele. Parece Jesus, né? Que é perfeito aqui na terra. Mas que pena. Disse a peça que falta. Tinha esperança de que talvez eu pudesse rolar contigo. Não podes rolar comigo. Disse o grande ó. Mas talvez possa rolar por ti própria. O que? Por mim própria? Uma peça que falta não pode rolar por si própria. Olha, já tentaste alguma vez? Perguntou o grande ó. Já tentou? Cada um, Joana no autodescobrimento. Joana de Ângeles. Cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça. Ou seja, o pedacinho sentadinho não vai ficar aquele pedacinho do resto da encarnação. Mas ele não sabe que tem a próxima. Que vai ter uma oportunidade. Mas nessa ele ia ficar assim, pedacinho o tempo todo. E aí? Mas eu tenho bordas. Três, né? Afiadas, disse a parte que falta. Eu não tenho formato para rolar. Não sirvo para rolar. Pontas gastam-se, disse o grande ó. E as formas mudam. Bom, tenho que dizer adeus. Talvez nos encontremos outra vez. Então, o grande ó falou que tudo muda, né? E as formas mudam. Abra a cabeça. E rolou embora. Ai, que tristeza. A peça que falta ficou sozinha outra vez. Muito triste. E o pior. Por um longo tempo. Não entendeu o que o bigó falou. O que o grande ó falou. É porque é bigó no livro. Em inglês, desculpa. Ela não entendeu o que o grande ó falou. E ficou ali, ó. Longo tempo. Então, às vezes vem alguém. Ou a gente ouve uma coisa interessante. Que faz a gente mudar de atitude. Ou querer mudar de atitude. Com um pouquinho mais de força e vontade, né? E até de tomar o primeiro passinho. Mas, aí, fica parado. Paradinho, paradinho. A gente desanima, né? Esforço. Esforço é o investimento da vontade. Para crescer mais. Alcançar novos patamares. Desembarassar-se de toda... É toda, gente. Toda pé que retém o espírito na retaguarda. Aliás, a gente sempre fala no espiritismo, né? Houve o... Da doutrina espírita que, para evoluirmos, temos que desenvolver as asas da inteligência e do amor. No entanto, não é o suficiente. Porque, para voar, é necessário vontade. O motorzinho. Você pode até saber de tudo. Até ama. Que lindo. Nossa, o céu maravilhoso. As aves lindas. E fica ali, em total contemplamento da natureza. Mas, e aí? E aí? Que diferença tem que mover, gente? É a ação. Vontade é ação. Precisamos agir. Ah, finalmente. Eu acho que a parte que falta entendeu agora. Então, devagarinho, falou assim. Ah, vou levantar uma ponta. Quem sabe? E caiu para o outro lado. Depois levanta, puxa, catrapumba. Nunca ouvi essa palavra, mas tudo bem. E tombou. Começou a avançar. E em breve as pontas começaram a agastar-se. Olha que legal. Levanta, puxa, catapumba. Levanta. E a sua forma começou a mudar. Está fazendo um esforço. Resolveu se esforçar. E então estava os encontrões em vez de tombar. E então estava os saltos em vez de encontrões. O ser consciente de sua realidade imortal trabalha-se com alegria, limando as arestas do personalismo. Na realidade, a gente se parece mesmo com esse pedacinho. Se a gente pensar bem. Ou então um pedacinho mais até feinho, talvez, com mais pontas. Mas, mas, a parte boa é que, trabalhando-nos com alegria, limando as arestas do personalismo. Gente, nós podemos fazer isso. E do egoísmo. Mediante a sua natural substituição pelo altruísmo, pela generosidade, serviço de engrandecimento moral de si mesmo. E do próximo, convivendo com o próximo, vamos aos pouquinhos, limando, aparando essas arestas. Ai, que legal, olha só. E então estava a rolar em vez de aos saltos. Estava rolando já, porque antes era pão, pão, porque estava com umas pontinhas ainda. Agora já é uma bolinha. Uma bolinha. E não sabia para onde, não se importava, de tão feliz que estava. E estava a rolar. Que legal, alcançou o grande O. E rolou o ato dele. Que legal, né? E nem é do tamanho dele, mas estava feliz assim mesmo. Eu fico até pensando, quando eu fiz uma avaliação dessa história para mim, eu falei assim, Jesus, né? Jesus é o nosso maior modelo, é o modelo que o Pai nos deu para seguir. Aí tem pessoas que podem pensar, ah, mas Jesus é Jesus, né? Mas gente, olha, dá para fazer pequenininho, Jesusinho. É sério. Ele fazia tudo porque é perfeito, mas ele dá a oportunidade da gente também fazer do nosso tamanho. A gente não tem que ser do tamanho dele. Absolutamente. Não agora, né? Depois, mais tarde. Tendo cada alma possibilidade de conquistar o bem que lhe falta. Cada alma tem possibilidade de conquistar o bem que lhe falta. E libertar-se do que possui de mal. Todo mundo, gente, é 100%. 100%. Essa daqui, é céu e inferno. Eu não coloquei o nome do espírito que falou isso. Acho que quem me inspirou foi a Iris na palestra dela. Essa frase aqui, quando eu ouvi a palestra da Iris. Olha só. Então, toda a alma tem possibilidade de libertar-se do que possui de mal. Segundo seus esforços e sua vontade. Resulta que a felicidade futura está aberta para qualquer um, gente. Não precisa de sinal, aquele sinal luminoso, nem de artefatos. Quaisquer. Qualquer criatura pode. Deixa eu ver. Estou no meu horário ainda. Aí, eu queria, eu achei interessante pelo seguinte. Porque o pedacinho que falta, ele realmente acredita que não pode. Por isso, talvez, eu tenha me identificado com ele. Oh, meu Deus do céu. Mas isso é 18 anos atrás. Hoje, melhor. Melhora um pouquinho. Então, eu achei na internet. Eu estava olhando na internet por histórias inspiradoras. E eu sei que tem lindas, tem pessoas até que choram com histórias. Mas eu achei isso tão interessante. A corda do elefante. Aí, tem um transeunte passando por um, perto de um lugar que tem circo com elefantes. E tem elefantes que estão amarrados nessa cordinha aqui. O cara fica desesperado. Gente, não é possível. Como é que esse pessoal louco botar uma, só uma corda no elefante? É óbvio que o elefante do tamanho que é. Olha só o tamanho. Olha a finura, gente. Quer dizer, deu uma irritação, ia fugir e machucar outras pessoas. Então, ele falou assim, vou lá falar com esse treinador. Não é possível. Vem cá. Essas cordas que seguram esses elefantes... Aí, ele falou, não, deixa eu te explicar o que acontece. Esses elefantes, eles foram criados aqui desde pequenos. E quando eram pequenos, eram amarrados nesta mesma corda. E não conseguiam sair, porque eram pequenos. Não tinham a força suficiente para arrebentar a corda. E cresceram com a corda. Agora, eles não tentam quebrar a corda, porque eles pensam que não podem. Apesar que podem. Mas eles pensam que não podem. E eu falei, gente, que corda que está comigo, que eu tenho que descobrir. Não, é alguma coisa assim. Entendeu? Até a educação, a gente tem que modificar a educação, inclusive. Porque eu acho que a gente fala certas coisas para as pessoas, ou a gente ouve. Eu marco muito. Quando alguém fala alguma coisa comigo, eu fico assim, ai, gente, será? Aí, parece uma corda. Porque aí eu acredito e não faço nada. Não me movo, não saio, não arrebento a bendita da corda que está me prendendo. Então, eu falo assim, gente, será que não é igual a gente, às vezes? Muitas vezes. E isso me faz lembrar até de uma historinha que vocês já devem ter ouvido, que eu ouvi algum palestrante, não posso nem falar quem, porque eu não me lembro. Mas, e é bem parecida com a do elefante, que foi do ratinho que vai na torre Eiffel. Eiffel, sei lá, Eiffel. Eiffel. Torre Eiffel. Então, tem uma corrida de ratinhos, né? Gente, vamos ver quem vai lá na... Consegue chegar lá em cima. Aí, todo mundo. Não é possível. Tem foso, não sei o quê. Daqui a pouco, chega um ratinho metido à besta e vai lá e subiu. Gente, o pessoal fica, não é possível, não é possível. Como é que esse rato conseguiu subir? Nunca ninguém conseguiu e ele conseguiu. Aí, quando o ratinho desce, ele falou assim, como que você conseguiu para fazer, para subir aí? Você não sabia que nunca ninguém conseguiu fazer isso? Não, nunca ninguém me falou. E nunca ninguém falou para ele que nunca ninguém podia subir ali. Ele não sabia disso. Então, ele subiu. O resto, como pensa que não podia subir, não subia. Porque eles pensavam que não podiam subir. Entendeu? Então, quando a gente está com uma dificuldade muito grande, quem sabe não é isso mesmo que a gente pensa. A coisa mais impossível, mais difícil. A gente tem que fazer o primeiro esforço. Porque eu pensei que o pedacinho realmente não pode rolar. Mas pode. Então, parece, às vezes tem uma situação que pode ser aquela situação que parece que não dá para ser trabalhada. Mas pode. A outra que eu achei, foi interessante também. O obstáculo no caminho. Então, num reino muito rico, de um rei muito rico, tinha uns vassalos lá. E uma pedra no caminho. Aí, o pessoal reclamando, não é possível. Esse rei rico, esse reino rico, a gente paga já os impostos. Não pode nem mandar tirar essa pedra do caminho. E o pessoal vai, passa do lado, reclamando que não... Aí, um dia, um fazendeiro, ou uma pessoa que está na roça, fazenda, cheio de vegetais na mão, fala assim, não é possível, não. Hoje, eu vou tirar essa pedra desse caminho. Botou os vegetais no chão e fez o maior esforço lá e suou e conseguiu tirar a pedra do caminho. Quando ele viu, tirou a pedra do caminho, tinha uma sacolinha debaixo da pedra. Era uma nota do rei falando, com um pedaço de ouro, falando que as pedras no caminho, a gente tem que observar se as pedras nos caminhos não são oportunidades de crescimento. E ele ficou com o ouro. Aí, eu fico pensando, a gente é como Deus, é o nosso rei. E ele só tem coisa boa para dar e está lá. Só falta fazer esforço, gente. Só se esforçar. Mas a gente quer já mão beijada e com um lacinho. Embrulhado. Tem que ser via UPS ou coisa mais rápida que puder. Que não serve a longo prazo. Ai, meu Deus do céu. Essa eu achei super interessante. Eu li, quando eu li essa daqui, eu não imaginei o que era. Meio burrinha, às vezes. Aí, está uma menina lá falando para o pai. Gente, minha vida é miserável. Estava assim, estava falando. Não sou eu, não porque eu não uso essa palavra. Mas foi a menina falando. Tudo dá errado. Tudo. Quando eu consigo resolver um negócio, uma coisa... Aí, outra acontece. Ai, que desespero. Que desespero. A menina falou assim. Não, não quero. Não quero mais fazer esforço. Porque não dá. Tudo que eu me esforço, faço. Aí, outra vem. Outra vem. Outra vem. Aí, o pai da menina, um chefe de cozinha, falou assim. Ah, vem cá, querida. Vem cá. Aí, pega e coloca três panelas no fogo para ferver. Quando está fervendo, ele coloca a batata em uma, ovo e grão de café em outra. Aí, ferveu, ferveu, ferveu lá um tempo, não sei quanto. E, finalmente, desligou a panela, pegou a batata, colocou no pratinho, botou o ovo lá no outro e o café numa xícara. E falou, querida, vem cá. Observa a batata. Está molinha, né? Porque, obviamente, cozinhou. E, o ovo. Tira a casca do ovo e tenta quebrar. Ah, mas não dá. Agora está duro o ovo, né? Café. Cheiroso. Ela gosta de café. Quem não gosta de café, não ia achar cheiroso. Mas, ela gostava, assim. Hum, cheiroso, né? Gosto de café. Café. Deve ter sido bom o café que ele usou. Um chefe. Aí, falou assim. Pois é. A vida é como se fosse essa água fervendo, tá? Não deve ser legal ficar na água fervendo. A batata foi toda corajosa, dura, né? Falou assim. Vou enfrentar a água fervendo. Só que saiu molinha, fraquinha, tá? O ovo, fraquinho, tadinho. Uma pessoa sensível. Aí, a água fervendo, o que aconteceu com ele? Endurecido, ressentido. Ninguém nem podia falar nada que já dava... Entendeu? Ninguém pode entrar aqui na frente do ovo mais, porque ele já não é mais tão sensível. Tá? E o café? Ele parece que tá igual, porque do jeito que ele tava, entrou. Mas tem uma coisa diferente do café. Ele modificou a água fervendo. Deu cheiro. Aroma, cheiro não, porque parece até uma coisa ruim. Mas aroma e sabor. O que vai ser você? A batata, o ovo ou o café? Será que a gente não pode continuar quase sendo a gente mesmo, porque o café ainda tá lá. O grão é o grão. Só que ele modificou a situação em volta dele. É a mesma coisa. Então, nós todos aqui, então, mesmo aquele que tá achando que a batata tá bonita, o ovo tá bonito, não sei. Não é. A água fervendo é pra todos, gente. Nós estamos aqui numa água fervendo. Então, não tem ninguém com morno, frio, assim. Tá fervendo. Só que a gente vai encarar de uma forma diferente, dependendo daquilo que a gente... E a doutrina espírita tá aqui pra gente ajudar a gente a enfrentar a água fervendo. E como modificar, contribuindo, né, pra nossa situação e a dos outros também. Porque aí quem vê que a gente conseguiu vencer a água fervendo vai querer fazer igual. Não precisa ser... Não precisa inventar, inclusive. A gente quer inventar, ser o criador, né, famoso e tal. Não, pode copiar. Pode copiar. A gente tá copiando, tenta copiar Jesus, ele não consegue mais, né. E aí tem um caso que a minha querida companheira, Tininha, a gente tava preparando uma atividade pros jovens e ela veio com uma história, então essa história é dela e eu tô copiando. Não fui eu que procurei a história. E ela falou assim, vamos usar essa história com o jovem? Eu fui lá, ela só, ela passou o site, eu fui lá descobrir um pouquinho mais. E eu achei interessante, eu achei que o cara parece o café. Essa história é do café. E não foi há muito tempo atrás, não. Isso é em 2015. Maio de 2015, em Mumbai, na Índia. Versova Beach, ou praia de Versova, sei lá, Versova. Gente, isso daqui não é areia, não é pedrinha, é lixo. Muito lixo. E é muito grande, porque Índia é um país grande, tá? Lixo, 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 lixo. Então tem esse rapaz, não sei se é ele que vai aparecer na próxima coisa. Não, não é ele não, é só o lixo mesmo. Lixo. Ups. Gente, muito lixo, né? Olha só. Aí tem esse rapaz aqui, a Frost Shaw. E eu acho que ele estudou advocacia na Inglaterra. E quando volta pro país dele, deve ter sido, eu não sei, isso eu não li não, tá? Tô... Suposições. Deve ter sido a praia lá que de repente ele brincou e olhou assim. Isso não é possível, gente. Pelo amor de Deus. O que que é isso? Vou começar a limpar. Uma pessoa, tá? Maio de 2015. Tudo bem. A praia é maior. Levou, sabe quanto tempo que ele levou pra limpar a praia? Deixa eu ver se dá pra... 85 semanas. É longo prazo, né? Não foi amanhã, não. Porque ele trabalha também, né? A gente trabalha, todo mundo trabalha. Mas isso ele fez... 85 semanas foi a maior limpeza, eles falam makeover, de praia que houve, né? Aí, legal, né? Porque ele contagiou. Olha o café aqui. Contagiou. Porque aí um vai fazer. Porque um devia ter achado que queria fazer. Ah, eu conhecia tanto de limpar essa praia, aquele desejo. Bem fraquinho de limpar a praia. Mas veio alguém com força de vontade. Uma vontade mesmo. Foi lá limpar. Aí aquele que tava com desejo, ficou com vontade. Aí foram limpar junto com ele. Demorou, mas... E olha só. Todo mundo, olha que bacana, né? A comunidade. As crianças. Olha que legal as crianças poderem ver que a gente pode fazer alguma coisa pra modificar uma situação que parece irreversível. Vou lá empurrar. Olha que legal. Olha como é que ficou a gente. Não, o mais legal vai vir agora. Crianças brincando. E ainda mais legal, olha só o que aconteceu. Tinha a tartaruga nativa da região, não tinha mais tartaruga há muito tempo. Porque no impossível, no lixo. Começaram, olha só, em 96 semanas, e depois de muita limpeza, né? Pela primeira vez, as tartarugas começaram a colocar ovos. Gente, olha que legal. Não só as pessoas contagiadas, mas a natureza se beneficiando. E a gente se beneficiando com a natureza, né? Que coisa linda. Café. Não, eu tô só... Eu tô tentando me convencer também, tá? Porque é muito trabalho. Olha que triste, gente. Eu queria terminar lá porque era legal aquela história lá ao fim. Mas olha só, tem continuação da história, que não é tão legal. Depois de 109 semanas, porque depois das 85 ficou limpa, 95 ali o as tartarugas já, o ovo. E 109 semanas. Ele continuou, na realidade, semanalmente com algum grupo, limpando a praia pra manter, né? Porque não adianta fazer... Ah, agora pronto, vou tirar férias pra sempre. Não, é igual Deus, Jesus, trabalha. Continua, continua, né? Então, ele simplesmente suspende a limpeza da praia. Desanimou. Que coisa triste. E as pessoas dizem, por quê? Ele, quando eles estavam fazendo a limpeza da praia, começaram umas gangues, assim, fazendo tipo bullying. Atacando as pessoas que estavam limpando. Gente, olha só. E o pior de tudo, ele viu que o mar estava trazendo novo lixo. Não era nem lixo que a pessoa estava jogando, porque depois daquilo tudo, né? 85 semanas limpando, acho que a pessoa que morava ali perto nunca mais vai jogar uma coisa ali naquela praia. Mas a água trouxe lixo. Aí ele falou assim, gente... Aí ele teve um momento de parte que falta. Ele teve um momento de parte que falta. Por quê? Ele falou, eu falhei. Porque eu queria limpar a praia, mas eu queria mais do que isso, mudar o pensamento, o comportamento das pessoas. Por que que eles ainda não jogam lixo na água que vai acabar na praia? Então, isso é o quê? Atitude de terceiro. Lá no pedacinho, lembra que falou? Que a minha felicidade depende do terceiro? Tomara que ele mude de ideia, que aprenda que não é assim. Mas, infelizmente, ele ficou desanimado. E eu não sei o que aconteceu depois. Então, tomara que alguém anime ele. E, só pra terminar, lembrando o que Jesus falou, e isso é 100%, tá? Não é alguns. Vós sois deuses. Ou seja, podem... Já deu o aval. Confirmando o que Joana falou. E queiram ou não queiram. Queiram ou não queiram. A criatura está fadada da felicidade. Não tem jeito, gente, de correr disso. Há conquista do infinito, além da expressão do espaço. A gente vai... Todo mundo vai ser feliz. Super feliz. Queiram ou não queiram, vai demorar mais pra alguns que devem ficarem sentados esperando. E outros que botarem a vontade pra funcionar. Vai ser mais rapidinho. Só isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana e fim de semana. E vão super animados pra amanhã, ou até hoje ainda, botar essa vontade pra funcionar. E obrigada. 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 Obrigado.